O que só acontece hoje, nessa parte do rio. Olha o rio ali. Este lugar é o rio. Lá de Cudio, o sul do Equador. Aqui tem sol um manto. E quase nunca chora. A quantidade exata de água que a plantação precisa é retirada do rio com o nome de São. O São Francisco. O potencial dessa região é soberto quando o povo tem vocação para isso. Os portugueses. O Grupo Global Wires desenvolveu no bairro do São Francisco técnicas inovadoras de plantio. E trouxe a tradição e a tecnologia para transformar uva em vinho e escovante. Aqui nós estamos. Aqui é onde nós estamos.